A música sertaneja em destaque Amanheceu e outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar-me e ir de encontro a você O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho o seu olhar É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você é que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa Como eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim Então quiser me encontrar Feche seus olhos, pense em mim Que vou estar no pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você é que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui E assim, logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui E assim, logo anoitece novamente e vou deitar Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras Vindas com emoção Vindas com emoção Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Quero ser seu prazer Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixar me morrer Vindas com emoção Pela magia Pela magia bonita Que vem de você Pela magia 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 Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor esqueça Se errei, por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe, esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando Ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Isso pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece Convivência é quem se quer bem Convivência vai se transformando Que amor tão imenso E amor tão imenso pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Como nós que por sermos amigos Amamos também Olhos de paixão Lábios de carmim Beijo de hortelã Pele de maçã Cheiro de jazim Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura A se eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção Nesta canção Seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Sorriso inocente A me iludir A me iludir Voz de sedução Você é a canção Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Minha ternura A se eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção Seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou ser assim Você briga me manda embora Mas precisa de mim Somos passe da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais 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 Cara de pau Sem vergonha Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor Esse amor é bom demais 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 Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau 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 Eita amor Eita amor, cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, demais, cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor, cara de pau Cara de pau Eita amor, cara de pau Mas é gostoso Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços De pressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Mas o meu corpo mentia Amor, amor, me esqueça Amor, amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor, amor, me esqueça Amor, amor, me esqueça Amor, amor, me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Mas o meu corpo mentia Amor, amor, me esqueça Amor, amor, me esqueça Será que dessa vez você Amor, amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor, amor, me esqueça Amor, esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor, esqueça Amor, esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então esqueça Amor, esqueça Amor, esqueça Amor, esqueça Amor, esqueça Amor, esqueça Amor, esqueça Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua Será que todas as pessoas Doas desse mundo Mas tem amor gostoso Como a gente tem Foi uma transação E nada mais Foi de repente sem a gente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Foi de repente Foi de repente sem a gente Te esquecer E uma saudade E uma saudade E uma saudade bate forte E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto Pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor Esse amor que me faz viver Pra me mandar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais Sou capaz de muito mais Me deixe de trocar Me deixe de trocar Que tudo é possível Quando a gente quer Quando a gente quer amar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Esse amor que me faz viver Vai me mandar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que tem saudade Que tem saudade Que tem saudade E ainda você quer dizer O mistério Minha vida sem você É um grande temporal Minha noite sem você É um inferno É difícil conviver Com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Dividi o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada Todo mistério Minha vida sem você É um grande temporal Minha noite sem você É um inferno É difícil conviver Com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá, não dá Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Sinto a saudade apertar, quando recordo você, às vezes não quero chorar, pra não sofrer, mas sem você tudo é triste, Jamais me entreguei tanto assim, você foi um caso de amor, que guardei em mim, Ah, como eu amei você, me entreguei de corpo e ao meu coração, acreditando que eu pudesse ter você, Que me enxerguei, mas agora eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu, vivendo assim, você em mim. Mas sem você tudo é triste, jamais me entreguei tanto assim, Você foi um caso de amor, que guardei em mim, Ah, como eu amei você, me entreguei de corpo e ao meu coração, acreditando que eu pudesse ter você, Que me enxerguei, mas agora eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu, Vivendo assim, você em mim. Vivendo assim, você em mim. Vivendo assim, você em mim. Vendo assim, você em mim. Vendo assim, você em mim. Vendo assim, você em mim.